E por aqui você vê coisas incríveis em relação à criação de realidade que eu queria mostrar pra vocês. Um médico aqui, ó, falando. Quando a gente fala da cura, quando Jesus falava, sua fé te curou. Você chegou perto de mim, me encostou, o outro chegou, sua fé em mim te curou, você se curou. Mas beleza, você pulou toda a causa da sua doença, aí se torna um problema, né? E depois, como a gente lida com isso? Tá vendo? Agora você tá curado do jeito que você queria, né? Agora você não vai culpar mais Deus, né? Eis os curados perdidos por aí agora, usando sua saúde pra fazer o mal. O que que adianta? Depois que você arrepender, pede perdão, não vai mais pedir a cura. De repente, pede até a doença. Por favor, senhor, me ferre de nome, não me deixe ser o lixo que eu fui. Aí muda um pouco o conceito, muda um pouco o egoísmo, né? Aí com essa humildade, Deus finalmente vai te dar o que é de melhor. Porque aí você entendeu finalmente. Com os meus olhos, velho. Quase que ver... Uma alma de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim. Buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Né? Escuros. E aquele homem gritando, rando, como se não quisesse ir pro lugar onde ele iria ir. Isso aconteceu comigo. Olha lá, o médico que... É o primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem tá ouvindo vai saber qual hospital que é, que eu não quero citar o nome. Aí eu... Pesado, né? Esse filme aí. Pesadíssimo. Você viu ele recolhendo as cruzes de cada um. Nossa. Pesado. Essa experiência aí, porque Deus não dá experiência só pra alguma coisa. É com medo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha... Essa vida é passageira aqui. Então quando o cara tá sintonizando ali... Ele vai encontrar, né? A sintonia... Que se você é sensível, você vê que ela troca ali, né? Tem muito médico que testemunha isso. Às vezes até ateu, deixa de ser ateu por isso. Depois daqui... Tudo tá recém começando. E eu acho assim, ó... A vilela. Quase impossível. Não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, vilela. É impossível. E a maioria dos médicos não creem. É impossível tu pensar que tu pode... Eles têm. Eles têm vergonha de falar porque... Tem uma convenção... Que... Que... Que artificialmente ri dele, sabe? E uma coisa... E aquilo lá tem uma digestão perfeita... E não apodrecer... É porque como os melhores estudaram fora... E fora o ateísmo predomina... Faz parte da carcaça... Daquela persona deles... Fingir que é ateu e se esforçar pra continuar sendo. Mas eles têm os sinais. Principalmente os brasileiros, né? Ou eu te biliscar em milésimos de segundo... Subir até o teu cérebro e vir... Se acham os melhores, né? Embora... Aqui na América do Sul tem excelentes médicos e... E tem virado o mercado lá fora, né? Mas... Pelo ramo... Vocês sabem como é as aparências, né? Diferente de te dar novamente... Uma sensação de dor e tu te arrepiar... E da adrenalina nova, adrenalina... É uma coisa tão perfeita... Coisa impossível... Tá... Eu quero ver mais um... Vamos então entrar em alguns casos... Que você tem interessantes, né? Nesse sentido, então... Que você encontrou ao longo da sua carreira... Que tem essa convergência, então... Entre a medicina, a espiritualidade... Ou inexplicável... Bom... O famoso câncer, né? Da época ainda do centro cirúrgico... Eu tava acompanhando um paciente... Pra fazer aquele documentário, né? A primeira consulta, a segunda consulta... Eu conversei com o médico... Olha, tem um paciente que tá com câncer de fígado... E a gente tá acompanhando ele... Ele pediu autorização pra família... Pra gente fazer o registro... Desse acompanhamento aí... A família autorizou... A paciente também autorizou... E eu comecei a filmar as consultas... Os exames, tudo, né? Mas eu percebi uma senhorinha... De mais ou menos uns 70 anos... Mas estava ativa... Estava forte, né? E... E ali depois, entre uma espéria e outra... Eu ficava do lado da paciente... Pra poder... E aí, dona... Eu tenho certeza absoluta... Que eles vão abrir... E eu não vou ter esse câncer... Mas ali eu ficava... Como eu tinha acesso aos exames... Eu ficava acompanhando os exames... Na sala de raio-x... A senhorinha falava pra ele... Você vai abrir... Não vai estar lá... Não vai ter o câncer... E o médico... Pô, eu tô vendo tudo aqui... O raio-x, cara... Os exames de sangue... Acompanhava ali o próprio médico, né? Mostrava ali toda... A metástase... Toda a imagem ali... A gente vai ter que fazer aqui a cirurgia... Tem por aí... Você vai ter que abrir o abdômen... E a gente vai ter que fazer... Essa extração aqui... Essa retirada desse órgão aqui... E aí eu ia novamente na casa dela... E aí a cirurgia vai ser semana que vem, né? Dona Maria... Amém, João... Tamo junto... Eles vão abrir... Não vai ter nada... Aí... É isso... No caso... Aqui, ó... Nossa Senhora Aparecida... Ela... Já me... Já rezei... Já fiz tudo o que eu vou fazer... E ela que vai... Já tinha falado ali... E normalmente acaba sendo a Grégora Feminina... O abstrato da Virgem Maria... Porque é difícil a pessoa plasmar Cristo, né? Aí eu vi Cristo... Cristo veio e me curou... Cristo é muito vivo, né? Ninguém puxa isso... Normalmente é... Um santo... Uma santa, né? Não tem nada... Fica em paz... Mas como uma fé, sabe? Eu falei... Eu até pensava ali, né? Mas coitada, né? Mas tá tudo lá... Os exames, né? Passou, chegou o dia... Até com dó, né? Ela com tanta fé... Não, a senhora já me mostrou que tá curado... Você vai abrir... Não vai ter nada... A senhorinha falou pra ele... O médico com dó... Puta, eu tô vendo aqui... Que eu vou falar pra essa senhora... O doutor me ligou... Foi na de manhã às seis horas... Tá lá no centro cirúrgico... A gente já tá... Preparou tudo... A dona Maria lá... Aí eu falei com o médico... Doutor, qual que é a chance... De você abrir... E não ver mais o câncer lá? Olha lá, ó... Obrigado, Maísa... Ela deu cinco assinaturas... Aí cinco pessoas vão ganhar... Aproveita pra ver a live... Que eu acabei de fazer... Que respondi muita pergunta... Participem aí... É... Então, aí ele foi lá... E o médico... Ele falou... Qual a chance de se abrir... E não ter nada aí? Não existe, tá? Todos os exames aqui... O sangue... Tá tudo na estátua... Eu tô até com medo de... Ter que abrir... Já tá... Ele falou... Chances nenhuma... Tô até com medo de abrir... Ela não aguentar... Tão feio que tá a coisa... Nem sei se ela vai... Aguentar, né... Passar pela cirurgia... Tá bom... Acordamos cedo... Foi lá eu... A minha equipe... Acompanhamos tudo... Acompanhei a dona Maria, né... A ser ali... Preparada pra anestesia... E aí, dona Maria... Que tá confiante... Tô tranquila, meu filho... Tô tranquila... Ela... Tô tranquila, sim... Não vai ter nada... Vai ter nada... E olha como que a cabeça... É a fé, né... Ela tava na fé absoluta... Gente... Meu Deus do céu... Jornalista... Racional... Tô ali com o exame... Conversei com o cirurgião... Né... Eu tava com vergonha... Na hora que não tem como... Eu vou falar pra ela que... Então ele não tava ajudando... Ele tava com dúvida... Mas ao mesmo tempo... Parte dele tava acreditando... Porque a fé era muito... Você sente, né... Que a pessoa... Fala... Eita... E... Aquela fé... Eu falei... Meu Deus do céu... O que vai ser dessa senhora... A hora que ele abri a cirurgia... E ali... Toda a família, né... Também... Bom... Pra encurtar... Fui pro centro cirúrgico... Acompanhamos todo o processo... Mateuzinho... O médico de baixa estatura... Foi a primeira vez que eu tava fazendo a cirurgia... Colocou ali um banquinho... Olha aí uma Isa... Ficar na altura certa... Mas um excelente cirurgião... Abriu... O abdômen ali... Do lado... Direito... Pra expor o fígado, né... A hora que ele abriu... Eu já tinha falado pro Leandro... O cinegrafista... Foca nos olhos dele... Alguma coisa ali me dizia... Filma os olhos dele... Também... Ele tava ajudando sem querer... Ele tava acreditando na véia... Ele olhou assim... Ué... Me dá a imagem... Aí... O pessoal tem as imagens... A foto tem lá... As imagens tudo... Não encontrou nada... Absolutamente nada... Foi o que aconteceu, doutor... Não tem nada aqui, Fernando... Ó, mas... E o exame? Eu tava com o microfone e tudo... Falei... Não tem nada... Tem algum erro aqui... Foi feita a imagem certa... É do paciente certo... É o arquivo certo... Aí você já começa a ler... É, o cara fica procurando o binário... A solução, né... Como assim? As informações... Foi alguém lá que... Errou... Aí chamou um outro colega cirurgião... Tá aqui o exame e tal... Não foi... Cara, foi um... Um corre-corre naquele centro cirúrgico... E uma choradeira, né... Porque daí... Ele viu que não tinha que fazer... Fechou o abdômen ali... E já foi comunicar... A família... Aí a família toda ali... Aos prantos chorando... Todos se ajoelharam, né... E já sabiam... Foi graça... Foi um milagre... De Nossa Senhora Aparecida... Tem um médico também... Que eu entrevistei... Que ele é muito fervoroso... Tá vendo? Porque ela tinha a certeza absoluta... Quando você fala... Pô, mas eu tô na fé aqui... Eu tô na sintonia... Se você... Dentro de você tem uma duvidazinha... Já não tá na sintonia... De quem tá curado... Você tem que entrar na sintonia... De quem tá curado... Não, eu tenho certeza que não tá... Você não vai achar... Não vai... Uma parte sua fica... Ai, mas será? É difícil tirar... Não dá pra tirar aquela parte... Que tá... Será? Mas vai que acha... Ah, mas tá lá... Mas eu senti... Ah, mas eu tava sofrendo... Ah, mas eu vi no raio-x... Aí... Alguma parte sua tá... Que não tá no curado... Né... O curado tá ali... Ele não tá com aquela... É igual... O cara que quer sintonizar a riqueza... Você tá lá... Você tem tanto sintonizar a riqueza... Mas você tá preocupado com a conta... Você tá preocupado com a moedinha... Na hora de comprar o sorvete... É difícil fingir que é rico... Você tá... Com uma vibração que o rico não tá... Você tá com um pensamento que o rico não tá... Uma preocupação que o rico não tá... Uma emoção que o rico não tá... Então pra você atuar que é rico... Você tem que se convencer de que é... E pra isso você vai lá... E pagar uma cara numa agulha... E se ferra... Então não é... Não é simples assim, né... Não é... Não é fácil... Embora funcione... Mas não é fácil... Manipular a massa... Né... De átomos ali... Artificialmente... Não é... E quando você consegue... Requer uma energia que você vai tirar de onde? Pra mudar o ritmo de tanto átomo assim... Normalmente o cara tira de sacrifício... De putaria... Zonas e... E não vale a pena... É melhor entrar na sintonia... Participar da vontade de Deus... Encontrar o seu timbre... O seu tom... A sua cor... No mapa... Na gama de cores ali da luz... Você vai entrar no degradê... E o fluxo te leva... E você se sente abençoado... Isso é estar abençoado... Ah... E aí você usa essa energia... Pra ajudar quem tá fora do fluxo... Aí você percebe o quanto... Vale o fluxo que você tá... Quão valiosa é a sua vida... Né... Essa é a troca... Agora... É difícil você sintonizar 100% né... E tá ali na... Se sentir curado... Aí você tem que se sentir aqui... Minha alma tá aqui... Completa ó... O resto tá ali embaixo... É um mar de átomos... Pros átomos tanto faz... Mas pra você conseguir... Posicionar aquela certeza... Em cima da dúvida de todo mundo... Tem que ter algum tipo de... Tem que ter algum desdobramento... Tem que trazer a fé de algum lugar... De alguma certeza né... E aí no caso... Essas experiências aí... É... Que transcendem... A matéria ajudam essas pessoas... A terem certeza... Diante de todos os outros... É a mesma coisa ganhar na loto né... Você pode... Eu vou... Hoje eu ganho... Parte de você tá... Não... Você não é louco... Você não vai apostar nada... Você sabe que no fundo... É difícil... E isso vem com nós... Nós somos negativos né... Nós estamos carregando a escuridão... Tendo que criar a luz ali... E... E como é que a gente faz... É... Pega o... Eu sempre dou um exemplo... Do celular por exemplo... O celular tá lá embaixo... Você pega o celular e coloca... Se eu pegar o seu celular e colocar ali ó... Cinco metros daqui... Pode ser dez... Eu ponho no chão ali ó... E vou tacar uma pedra... Você vai falar... Nem fudendo... Você sai correndo... Você joga em cima do celular... Eu falo... Caralho... Agora eu falo... Então... Então aposta tudo que você tem... Que eu vou... Aposta alguma coisa... Dez reais... Cem reais aí... Que você vai acertar de primeiro o celular... Você vai falar... Nem fudendo... Quer dizer... Quando é bom pra ela... É impossível que eu acerte o celular... Com uma pedra... Nem fudendo... Eu vou apostar nem um real... Que você aparece... Você vai acertar nem fudendo... Não tem como acertar... Né? É... Agora... Quando eu ponho seu celular lá... Que você vai se ferrar... Você sai correndo... Você joga em cima... Sai... Não tá com a pedra... Meu celular tá lá... Quando é azica... Quando é negativo... Você tem certeza que você vai se fuder... Agora quando é bom... Você tem certeza que não vai dar... Né? Sendo que é a mesma probabilidade... É a mesma coisa... Só que a gente tá ali no ralo... Né? A gente tá se ferrando artificialmente... A gente tá acostumado a se ferrar... Tudo dá errado... Você já espera que vai dar errado... Já vai dar errado mesmo... Você já vai sintonizando... Aquela sintonia... Pra combater isso artificialmente... É muito difícil... Você precisa de um coletivo que te ajude... Eis o reino... Eis a nossa... Eis a nossa reestruturação... Eis algumas religiões... Algumas seitas que se reúnem... E vencem... Porque se ajudam... A dar forma uns pros outros... Até que se esbarrem umas nas outras... E encontrem o pior... Já a verdade messiânica reúne os ângulos... A luz reúne as cores... Agora as cores sem a luz... Querem disputar pra ver quem que tá brilhando mais... No fim vai todo mundo apagar... Porque só quando se unem... É que a luz brilha... Quando as cores se unem... Não quando elas disputam... Não quando elas querem apagar as demais... Óbvio portal... É isso mesmo... Poder de abstrato... Seria... Por isso que deu bad... Por isso que deu ruim... Porque o que tá desestruturando... O que tá desestruturando o interno... Te faz... Você tem um motivo pra estar com os pilares rompidos... Você não tá procurando motivo... Você quer pegar um atalho... Mas fica um buraco ali... Então... Foi importante pra Cristo mostrar que era possível... E criar um mundo no abstrato... Pra virar uma ilha ali... Segurar a cristandade... Onde a gente tá agora... Porque o mundo mesmo tá com Israel... Na mão dos fariseus... Lá que fizeram o que fizeram... Ainda é deles... Os rote-chais são fariseus... Os soros... Eles seguem os rabinos fariseus... Eles seguem o Talmud... Como vocês sabem... Então... É uma ilha no abstrato... Pra gente poder voltar a vida... E reciclar o mundo real... A gente tem um abstrato... 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 Que na época eles iam explicar como... Então essa questão dessas mortes... Exatamente... Tem isso aí... E é... De fato... É um... É perigoso... Tanto é que vem João de Deus... Faz coisas incríveis... Lá cura um monte de coisa... Mas ele tem que ir lá no abstrato... Puxar energia... De coisas proibidas... Fora... Coisas fora do mapa simétrico... E aí que eles se sujam... Só o Messias consegue fazer a reciclagem... E pagar com a vida... Porque senão ele ia tirar dos outros... Igual esses caras fazem... Aí com essa vida... Vai também todo mundo que ele costurou ali... Então aqueles que ele curou... Aqueles que ele convenceu... Aqueles que ele... Tirou do mundo... Morrem com ele... E isso aconteceu... Não é? E agora também renascem com ele... Naquele vazio que foram juntos... Porque juntos... Criamos o tecido da luz... E aquela matéria corrompida... Pode ficar lá... Vira morte... Então... Israel pensa que não precisa de Deus... Então fica aí com o que vocês construíram... Deus vai com a gente... Onde a gente for... Na coesão simétrica... Rete o círculo... Amor e a honra... Lá estará Deus conosco... Para salvar vocês... Quando vocês se arrependerem... Essa é a promessa do Evangelho... Essa é a história bíblica... 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 Obrigado.